E aí rapaziada, beleza? Partida com os inscritos aqui, então já estamos nos piques e bans. Chamei os inscritos pelo grupo do Telegram, o grupo do Telegram tá na descrição do vídeo, na verdade não foi eu que chamei, e sim foi os ADM do grupo, o Vitor, o Hernanda e o Nil, então salve aí pra eles aí, muito obrigado por estar administrando o grupo e é nóis. Primeiro bantos cara foi o Lancelot, o nosso ban, vai ser a Kai. Vamos ver aqui quem os caras vão banir. Eu acho que a Kai seria ideal, né? Aí depois os caras vão banir lá, eu acho que... O Cyclops ou o Harley, porque os caras não gostam que eu pego, eu não vou pegar, né? Eu tô jogando com os inscritos, então eu vou pegar outro tipo de personagem, se eu não me engano eu vou pegar Minotauro aqui. E vamos ver se vai dar certo isso daí. Tem que esperar? Tem que esperar todo mundo? Os caras tiraram o Grock? Não, eu vou de Mino. Eu vou de Mino, deixa eu falar aqui pro Vitor. Eu quero usar Minotauro, eu tenho 50% só de vitória com ele, não sou muito bom, porém dá pra zoar com ele. É... Ô, louco, meu time não baniu. Vamos ver aqui quem os caras vão pegar. Vamos ver se o Vitor vai pegar o Cyclops. Ô, louco, meu time pulou um ban, eu nem percebi ali, mano. Eu nem percebi ali. Não, não vou de Cyclops, mano. Vou de Lapo, então. Então, vamos de Lapo aqui. O Vitor pegou o Cyclops sem ninguém pedir. E eu falei que ia de Mino, né? Teve uma partida anterior que eu joguei de Mino. É, não sei se vai dar bom isso não, hein? Não tenho Lapo, eu tenho Lapo, mano. Eu vou de Lapo. Beleza, eu vou de Lapo, então. Então, eu vou de Lapo. E temos Lapo e Lolita já. A Copa tá ficando forte. O Vitor vai ter que jogar de Cyclops. Pra quem não sabe aí, o Vitor é o maior troll dos BR. Os BR não do grupo, mano. Do grupo do Telegram. Sempre quando é Spice personalizada. Eu odeio o Vitor no meu time, mano. Se ele não pegar Franco... Mano, não vou falar nada aqui que acontece, velho. A taxa de vitória cai em 50%. Mas é nóis, mano. Tirando a zoeira aí. É que o Vitor fica pegando Fanny personalizada, né? Então, ele fica zoando. Vamos ver que isso vai dar certo. Como eu falei, ele pegou um Picktroll, né? Ele pegou um Cyclops pra trocar. O time tá horrível, cara. Se o cara pegou Franco, o cara não sabe fazer Comp, mano. Porque nós temos, tipo, um off-tank. Ah, não sei. Deixa eu ver essa Comp aqui. Vamos ver. Eu acho que o Roger seria melhor. Isso. Tá bom. Vamos ver aqui. Então, temos dois soldados. Se ir pro Late Game, nós ganha o jogo. Se ir pro fim de jogo, tá, rapaziada? Então, vamos dizer que... Ah, o jogo vai acabar só em 30 minutos. Nós vamos ganhar essa partida. Pelo menos espero eu, tá? Por quê? Porque temos, simplesmente, um Franco, que pode acertar um Pick Off. E a Lolita, que pode iniciar uma briga. Então, os caras vão iniciar uma briga. Eu vou logo em seguida. E vai dar muito bom isso. O time dos caras tá forte. Build eu vou fazer na hora. Vou apetraficar. O conjunto de emblema. Eu vou usar o físico. Tomara que não trave. Build... Eu vou improvisar. Eu vou começar com o Machado, certo? E vai me dar redução de recarga. E roubo de vida na habilidade. E depois aqui eu vou fazer o Meteoro. Que vai me dar defesa mágica. Porque lá os caras tem uma cagura. Eu vou no top, né? Eu acho. Então, o time dos caras aí tá bem forte. Eu gosto de usar petrificar no Lapo, tá? Porque ele tem um dash pra frente. Então, você dá o dash, petrifica, ulta. Se eu não me engano, solta outra ult. Eu não jogo muito de Lapo. Então, vocês vão vindo bastante aqui. Tipo, eu não li nem as habilidades. Eu vou ir soltando as habilidades. E vou ir aprendendo no meio do jogo. Lembrando que eu tenho três partidas de Lapo, tá? Então, eu tenho três partidas com ele. E vamos tentar jogar certinho com ele. Eu vou fazer até um Lapo Tank. Aí os caras vão ouvir o que é trolar em build. Porque se eu fazer uma... Eu acho que se eu fazer um Meteoro. Acho que dá pra fazer até uma armadura de lâmina pra não morrer pro Saber. E pra não morrer pra Mia muito rápido. Pode ser que eu faça isso, tá? Vai depender aí do jogo. Mas o primeiro item... É o item da Selva. Pra ganhar um pouco mais de XP. O item de ataque. Eu vou fazer o Machado, que nem eu falei no início. Então, pronto. Machado. GG pro 6. Olha lá, olha lá. Reporta a Mia. Não, vamos jogar aqui, mano. Os caras estão zoando, ó. O que que tem a ver, cara? Ó, eu falo pra você, mano. Isso daí, ó. Isso que eu não tô gravando o vídeo. E eu falo pros caras, os inscritos, pra eu rolar no pique. Fazer o quê? Vamos aqui. Nossa, o volume tá alto, hein? Vamos aqui pegar o Minion. Ah, combi dos caras, tá suave, mano. Não sei, os caras estão chorando, ó lá. Um ADC, de boa. Mas não tem muito... Ah, não. É só de explosão, né? O... O Lapa, ele é de explosão. Então, temos que ficar ligeiro aí. Vamos, Lolita. Tá com medo do quê, filho? Tanca aí que nós mata tudo. Vamos ganhar o escudinho da Lolita? Vamos ver aqui se os caras não roubam. Não vai roubar não, se os caras estão lá no topo. Já, já tem ultimate. Só causando dano de leve. Vamos tentar gankar o mid lá. O mid tá parado. Se o mid vir, nós mata. Vem aqui, ó. Tá, o mid não veio. Vamos ter que ir lá pro topo de novo. Vamos pegar o ultimate pro primeiro. Agora sim. Agora vamos tentar jogar, né? Deixa eu ver o que essa ultimate faz. Ah, essa ultimate estuma. Calma aí, rapaziada. Tô aprendendo, tá? Ultimate estuna. Essa aqui dá um dash. Nossa. Mano, sem maldade. Eu matei o cara sem souber jogar, tá? Mano, eu apertei os botões sem querer. Eu não sabia o que que fazia. Ah, ia pegar o... O farm ali. Calma que eu tenho que... Analisar o negócio aqui, tá, rapaziada? Calma, mano. Vamos ver isso aqui. Eu tenho que ver a outra habilidade. Quando ele luta, né? Eu matei o cara com um dash. Então o segundo também é um dash do outro lado. Então... Vai, agora eu já analisei aqui as habilidades. Já tô sem ultimate, não adianta nada agora. Vamos sair fora daqui. Um pouco pra ultimate. Hum... Faltou pouco, hein? Vamos ver. Esse daqui dá uma machadada ao redor. Beleza. Esse aqui tá com a lâmina. E esse aqui é um dash. Ah, beleza. Então já era, rapaziada. Eu decorei as habilidades aqui. Agora sim, né? Consegue jogar. Vamos atacar a tartaruga aqui, ó. Por enquanto, né? Fala tartaruga de boa. E eu que tô tancando. Deixar a Lolita tancar. Tartaruga feita. E vamos lá defender a nossa torre. O bot. Tá lá tranquilo. Vamos farmar aqui primeiro, ó. Vamos perder farm. Acho que dá pra atacar já. Ah, droga. Ah, consegui matar a Mia aqui. Mas o... Tomei stun do Gatucci. Stun não. Fui levantado pelo Gatucci. E a Mia me congelou com a habilidade. Mas deu tempo ainda de matar ela. Então tá de boa. Agora eu vou fazer uma bota. Vou fazer uma bota de redução de recarga. Será que compensa? Compensa, né? Ou vou fazer numa stunc? Não, vou fazer a bota. Porque aí depois eu faço a lâmina. Faço a lâmina não. Eu vou fazer... O meteoro, né? Não é lâmina mais. O meteoro é o item completo. Então vou fazer o meteoro. Depois do meteoro. Eu vou fazer... Acho que uma defesa já. Acho que fica bom com uma defesa ele. Vamos só farmar por enquanto aqui. Eu demorei muito pra pensar lá... Pra soltar as habilidades. Meio que eu fiquei pensando... Ah, como que eu vou soltar e tal? Aí eu fiquei pensando... Já era. Vamos farmar aqui rapidão. Peguei o buff. Gastei o teammate, né? Pra isso. E eu peguei o dash. Que nem preciso par dash, mano. Pra que eu preciso par isso? Acertei a meia ali. Por enquanto de boa. Vamos farmar o gold aqui. Minha do gold. Dá pra dar um dive ali na... Na meia, hein? Minha tá sozinha. Beleza. Vamos ver aqui se eu acerto esse dash. Não. Primeiro que eu já vou fazer aqui o... O meteoro. O meteoro. O meteoro, né? Lolita ali... Deixa eu bater no minion pra... É, ela conseguiu fugir. Nossa, eu acertei a machadada. Não acertei nada do combo. Matei o gatote e a Lolita vai morrer. Ali eu joguei mal, tá, rapaziada? Deixei meu tanque morrer, velho. Tô quase, hein? Se eu tivesse com o Petroficar, acho que eu daria dive. Lime boa por enquanto. Vamos lá pegar a selva. Os caras correndo atrás de Kill lá no top, ó. Vamos ver se eles conseguem, pelo menos. Não conseguiram. O Saber tá mid. É o momento de levar a torre. O rapaziada vai falar. Ah, o Zikzir é o maior grupo de lá. Pô, mano. Eu tenho 3, 4 partidas de lá. Nem quis matar o ADC dos caras, velho. Não, agora não tem como, né, mano? Agora vamos matar aqui a Lolita. Vamos ao Petroficar. Ela vai tentar fugir. Ô, louco. O cara não pegou. A Lolita tá com um lag. Vamos tentar pegar aqui. Poxa. Ah, bom. Começou a seguir sem ver, velho. Ela conseguiu fugir. Fazer o Petroficar agora. A Nanda conseguiu fugir, mano. Jogou muito bem. E vamos levar essa torre aqui também. Conseguiu matar aqui. Matar o Gatote. Vamos ver se o Vitor puxa. Puxou o Minion. Tá de boa. Vamos só recuar. Se o Lorde vim. Se o Roger vim, dá pra fazer o Lorde. Vamos lá. Vamos continuar o farm. O Cyclops tá lá no... Lá no bot. Sozinho. Então ele vai ficar bastante farmado. Acho que dá pra pegar a Rubia lá. Vamos lá. Nossa, nem sei que build eu tô fazendo agora. Vou começar com o ataque já. Eu não sei se crítico pra ele é bom. Vou fazer aqui o ataque de caça. E depois eu coloco uma defesa. O Gatote fugiu. Não vou brigar. Vamos ver se o Vitor vai pegar. Agora o Vitor pega. Eu acabei morrendo. Nem sei pra que eu morri. Então... Todo mundo iniciou errado. Os tanques, principalmente. Então eu vou ter que fazer uma defesa, rapaziada. Senão eu não vou aguentar o ataque dos caras. Tomei um controle. Já morri. Nem vi como. Então os caras jogaram bem lá do outro lado. Vai levar um mid. Acho que vai levar duas torres do mid. Provavelmente, né? É, vai levar por causa da Mia. Não, os caras não levou. Foi direto pro Lorde. Eu acho. Se eu for ali no mato, eu morro. Vamos ver se acertou todo mundo aqui. Conseguir matar os caras aqui. Vamos ver se acertou todo mundo aqui. Vamos tentar sair fora daqui. Senão vamos acabar morrendo. Valeu, falou. Agora sim. Agora vou fazer uma defesa, mano. Senão eu tô ferrado. Vou fazer uma defesa. Conseguiu dar o dash. Nossa, ela voltou. Nossa, acertei ele ainda. Consegui matar. Consegui matar os três, né? Agora já dá pra fazer o Lorde. Vamos fazer o Lorde aqui. Vamos lá. Vamos lá pro Lorde. Tem o Saber e a Mia. Se eles vim, eles vão morrer. Cadê o tanque pra proteger a dois tanques? Lá, ó. Não precisa disso. Ia ficando sem HP aqui. Garantiu o Leader. Vou farmar o Golde lá e vou voltar pra base. Ó, o Roger... O Lap é tão forte que você não precisa nem saber jogar com ele. Que você consegue matar bastante, ó. Vou tirar o item da selva já. E vou continuar com o item de defesa. Aí, se eu sobreviver contra a Mia, já era. Contra a Kagura não vai ser problema. Vamos ver aqui se os caras inicia. Nossa, olha o dano que eu causei. Vamos tá recuando aqui. O Lapo morreu. Não apareceu o nome dele. Vamos ver se o Victor puxa. Conseguimos. Beleza. Conseguimos matar três dos caras, né? No final da build, eu poderia colocar... Petrificar, você é louco. Poderia colocar... Um item de defesa. Protetor de Athena. Ou outro de dano AD, né? Nossa senhora, o que eu fiz ali? Eu pertei um monte de botão e conseguimos matar ainda. Então, o vídeo aí jogando com os inscritos foi isso. Mandar um salve agora pra todo mundo aí que tava no jogo, mano. Muito obrigado pra todo mundo que tava participando. Sempre, quando eu tiver tempo, eu vou tá fazendo isso, tá, rapaziada? Principalmente pra quem quer jogar uma partida comigo. Então, vou tá sempre chamando o pessoal lá no Telegram, né? Vou mostrar aqui... No número de dano. Dei 48k, tanquei 32. De boa. Todo mundo jogou bem. O time de lá também jogou bem. Foi 19 a 17 o jogo. Então, foi um jogão. E vou mandar um salve. Um salve pro Victor, pro Lucy, pro Gold, pro GameLork. Acho que GameLork pro Levi, né? Se fala Levi, se eu não estiver enganado. Eloísa. Pro Matheus. Caveirinha. E pra Nanda, mano. Que é o ZDM. O ZDM daqui só não tem o Nil, se eu não me engano. Mas é nóis, mano. Tamo junto. Pra todo mundo. Se acompanham até aqui. Muito obrigado, rapaziada. Forte abraço. Valeu. E é nóis. Tchau.